Olá pessoal turma 6 E hoje a gente está no arco da parede E a gente vai começar Gente, vocês já gostam desse jogo? Coloca 15 mil likes E vocês quiserem gostar aí do meu vídeo Desce no like box E tem gente que está jogando Quem vai ser o jogador? Qual time eu sou? Deixa eu ver qual time eu sou gente Você já joga esse jogo? Tem muita gente Já Deixa eu ver qual é a minha cor Falha O que foi falha? Alguém errou aí Vamos lá, vai começar tia Hum, deve ser difícil ou fácil Gente, quando eu caio na água É meu fim Ai Alguém conseguiu a tia Nem sei quem conseguiu Mas deve ser um nome aí Vamos pular na cabeça das meninas Quem vai a doia Ué, vem a doia Oxi Nossa, elas sabem pra caramba Alguém Você já começou Você já começou e você já tem robocas? Eu não sei o que é Acho que você te dava muito vídeo pra ganhar robocas Eu não tenho uns A gente te tiver o que? Robocas Eu tenho... Eu não sei qual nome desses meninos devem ser igual É igual O nome deles O nome deles são igual São igual não Oh, pode ficar na minha cabeça Também vou ficar na sua cabeça, menino Olha, eu tô seguindo face pra eles Nossa, que bonito Gente, vocês tem uma dança nova ou não? Coloca a tia no comentário Ih, gente Ih, gente Tem galerinha do YouTube Esqueceu de dar o like? Eu vou contar até três Vocês que deixaram em Um, dois e três Deixe o like box É isso Vamos lá, gente Deixe o vídeo o like Oxi, nem fui eu Tem uns meninos mais curiante nessa pergunta Gente Vocês já foram no parque de sessão ou na outra coisa? O que eu estou? Nada Eu não sei quem vocês foram Mas eu sei Mas eu sei E eu dou tchauzinho as pessoas Eu sou muito legal Eita, que que é isso? Tanto de gente Vai ser dois, já dói? Sou eu Nós três Isso Isso é fácil demais Eu sou o time amalério Se eu cair na água Nunca vai perder E é Deixe o like Blocks Ganhei, gente Gente Espero vocês gostaram do vídeo Espero o Blocks Gamers E tchau, tchau pessoal Até o próximo vídeo E... Uau Tchau pessoal Tchau 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 E aí Tchau